Estou em uma das ruas mais movimentadas da cidade. Tradicional palco de diversos desfiles, como o da Festa da Uva, 7 de Setembro, escolas de samba no Carnaval, maratonas, enfim. Ela abriga os principais eventos da cidade. Olhando assim, até parece uma avenida, né? E aí, já sabe de que rua que a gente está falando? É a famosa Sinimbu. Duvido você nunca ter passado por ela. Mas afinal, que história que ela carrega? E quem está por trás desse nome? A rua homenageia o alagoense João Lins Vieira Canzanção de Sinimbu. Nascido no dia 2 de novembro de 1810, Sinimbu era bacharel em leis pela faculdade de Olinda. Durante 20 anos, atuou como presidente de várias províncias, como a do Alagoas, do Sergipe, Bahia e também aqui do Rio Grande do Sul. Entrou para o Senado vitalício, assumindo o Conselho de Estado e ocupou interinamente alguns ministérios. Depois de alguns anos, teve que renunciar por motivos de saúde. E, consequentemente, a vida parlamentar chegou ao fim. Sinimbu faleceu aos 96 anos, no dia 21 de dezembro de 1906. Mas a história não parou por aí. Há mais de 60 anos, a via passou por algumas obras de extensões, consideradas até como uma das mais emblemáticas da cidade. Você é da época do Orfanato Santa Terezinha? Pois é, ele era aqui. Local que hoje é o Colégio Madre Miuda. Ali era o marco final da Rua Sinimbu. Com o objetivo de desafogar o trânsito de caminhões, que ficavam concentrados na Avenida Júlio de Castilhos, um projeto de lei para o prolongamento da rua até a BR-116 foi aprovado e executado na gestão do prefeito Luciano Corsetti em 1963. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho